Todo o Estado participa de gravação do programa Frente a Frente na TVE sobre a renegociação das dívidas do Estado. Tarso aguarda a votação do projeto no Congresso até o final de março. Fila de espera para transplante de córneas cai mais de 90% em um ano no Estado. Dois escritores gaúchos são tema de sambas em redo no Carnaval. Boa tarde. O governador Tarso Genro esteve hoje pela manhã na TVE. Tarso é o entrevistado de hoje do programa Frente a Frente. O tema principal do programa foi a reestruturação das dívidas dos estados e municípios com a União. Mas o governador também falou sobre a investigação do incêndio nas 10 viaturas da Brigada Militar ocorrido na noite de segunda-feira. A gravação do programa foi esta manhã. Em entrevista dada à TVE e FM Cultura antes de entrar no estúdio, o governador falou sobre as articulações do Estado para que seja aprovada uma diminuição no valor percentual de pagamento da dívida. Ontem eu tive uma informação, eu passei o dia articulando politicamente que o projeto fosse lido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Felizmente foi lido, portanto deu um passo. E agora é uma manifestação formal do presidente Renan que ele quer votar esse projeto até fim de março. Tarso Genro também falou sobre o incêndio das viaturas da Brigada Militar que foram destruídas na noite de segunda-feira. O inquérito da Brigada Militar investiga a suspeita de participação de membros da corporação no atentado. A quem interessa que a Brigada esteja desaparelhada? O banditismo e a marginalidade. Então, se teve alguma colaboração interna, isso aí tem que ser apurado, né? Tomara que não. O programa Frente a Frente vai ao ar hoje às 10 da noite com transmissão simultânea pela FM Cultura e no site da TVE. No domingo, o programa reprisa às 8 da noite apenas pela TVE. A Prefeitura de Porto Alegre realiza hoje às 7 da noite uma audiência pública na Câmara Municipal para debater a licitação no transporte público da capital. Técnicos da EPTC vão explicar o modelo da concorrência e depois as pessoas vão poder questionar a proposta. Os interessados em participar dos debates devem se inscrever mediante preenchimento de uma ficha disponível na Câmara Municipal. Foi suspensa por 15 dias a implantação do projeto de simplificação tarifária para os ônibus do Eixo Norte da região metropolitana de Porto Alegre. A Casa Civil do Governo Estadual atendeu à Prefeitura de Canoas, que fez uma solicitação neste sentido. A data para a retomada do processo vai ser definida nesta sexta-feira, após uma reunião entre a Prefeitura do Município e o Executivo Gaúcho. A fila de espera para transplante de córneas no Estado diminuiu em 93% nos últimos três anos. Os especialistas lembram a necessidade da declaração do desejo de ser doador. O crescimento do número de doações de córneas com o consequente aumento dos transplantes é acreditado à campanha de sensibilização que vem sendo feita desde 2010, o que resultou numa fila de espera atual quase inexistente. Nós temos atualmente 10 pacientes esperando, talvez 15 pacientes, então isso dá uma espera de praticamente no máximo um mês ou dois para estar realizando o transplante. Que patologias os pacientes têm que acabam precisando de um transplante de córnea? Basicamente as doenças corneanas, como cicatrizes, traumas, uma perfuração no passado, ceratocônia é muito frequente. Diferente do que se pensa, a cirurgia de transplante de córneas não exige compatibilidade sanguínea na busca por um doador. Avisar a família do desejo de doar ainda é a melhor maneira de contribuir para que esses índices positivos continuem aumentando. Se você tem vontade de ser um doador, você tem que conversar isso em casa, tem que ser discutido, isso é um assunto, porque muitas vezes na hora ali da fatalidade, a pessoa acaba, a família, muitas vezes pensa em muita coisa e acaba esquecendo desse ato generoso. Veja depois do intervalo. Duas escolas de samba do primeiro grupo de Porto Alegre valorizam a literatura gaúcha. Veja depois do primeiro grupo de Porto Alegre valorizam a literatura gaúcha.